O programa Ciro Santos Convida, apoio cultural, prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos e estou com vocês aqui em mais um Ciro Santos Convida. Gente, o Ciro Santos Convida desta semana, eu vou apresentar para vocês dois dos quatro semifinalistas do desafio Ciro Santos. Ah, Ciro, eu não sei o que é desafio Ciro Santos. Ah, você não viu na internet, não viu no YouTube, não viu nada? Então eu vou explicar agora. Desafio Ciro Santos foi uma forma que a gente resolveu de dar oportunidades para as pessoas que querem fazer alguma coisa com humor, que querem fazer a sua graça, que querem mostrar o seu talento. Então nós resolvemos montar esse desafio e graças a Deus tiveram muitos inscritos e sobraram quatro semifinalistas. E desses quatro, vão sair dois, primeiro e segundo lugar. Então vamos lá, começar esse nosso bate-papo de hoje, conhecer essa turma. Vamos lá? Estamos aqui hoje com o Flavinho. Tudo bem, Flavinho? Tudo bem, querido? Ó, seguinte, gente, só para falar com vocês, estamos todos presencial hoje, mas estão todos testados, não é verdade? Todo mundo fez o teste, até o Juninho. Eu fiz também. Ó, fez também. Na farmácia Santa Branca, muito obrigado a Santa Branca de ter feito o teste da turma para a gente poder fazer esse Ciro Santos Convida Presencial. Você, bom, aqui nós temos o Marcelo, que é o pai do Juninho. É teu pai, Juninho? É meu pai, hein? É? Ele é gente boa? Não faz mais, eu não, depois de nome. É? Como é que foi, Juninho? Me conta uma coisa. Como é que foi você começar a querer participar de vídeos ou querer fazer humor? Como é que foi isso? Ó, eu estava pensando, rapaz, eu vou fazer o meu pai. Aí ele disse, vai, não. Aí ele disse, eu vou e pronto. Aí eu comecei a contar um pouco, começou a gostar e tá aí eu. É, tá aí, ó, já tá na semifinal, né? É! Não precisa gritar, não precisa gritar. Aqui não se grita. Acabou. Teu pai já falou, então, beleza? Tá bom. Só para dar um toque, nós estamos num programa de televisão, certo? Certo. Tu sabe que tu tá no programa? Eu tô no programa, sim, sim. Então, pronto, então não precisa gritar. Porque eu sei que você canta, você gosta de cantar, né? Eu gosto de cantar. Qual música que você mais gosta de cantar? Eu gosto de cantar. Qual tipo de música? Mas sertanejo é o meu melhor? Ah, tu canta mais sertanejo, você é mais afinado? Então, canta um pedacinho para a gente em casa ver o sertanejo. Fazer o sertanejo, é? É. É uma vez, vai aí três, Só eu tô aí, não tem a próxima vez. Não precisa cantar não, porque o pessoal vai ver você lá no programa, tá certo? Agora só um minutinho que eu vou conversar com o Flavinho aqui, tá? Pode ser. Você pode ficar quietinho? Não, eu vou ficar. Ok, beleza. Você, Flavinho, tudo bem? Tudo, meu querido, tudo ótimo. Tudo bacana, bom ter você aqui hoje, bom ter você na nossa semifinal. Me conta, como é que foi isso? A sua vontade surgiu de onde? Como é que você começou? Você tem 30 anos. 33. Tu quase cresceu de idade? É, um copinho de 25. Ah, tá certo, isso mesmo. Então pronto. Como é que foi e qual é o teu foco? Tipo, você quer fazer ou faz tipo stand-up? Porque eu vi uns vídeos seus de performance também, né? Sim, sim. Você vem variado. Como é que foi? Quando começou, quando o Flavio começou a ter ideias e fazer alguma coisa? Você não fez nada de palco ainda, né? Não, pouco. Pouco. Tá, quando foi que começou isso? Pronto. E eu queria dizer que, primeiramente, a minha inspiração foi você. Não é porque eu estou no concurso, mas é porque sim. Há quase 25... Isso é perguntar, como é que foi isso? Há quase 25 anos, mais ou menos, eu acho. Eu tinha por volta de uns 8 anos de idade. E foi um espetáculo que você fazia no Teatro São José. Na época, a minha mãe era uma moradora de rua, comigo e meus irmãos. E acabou que ela era fanelinha, ela olhava os carros das pessoas que iam assistir, nos telespectadores. Houve até uma vez que a gente entrou numa confusão porque alguém queria olhar o seu carro e confundir a minha mãe com uma ladra. E a gente teve que esperar o espetáculo acabar. E você saiu e disse, não, eu conheço essa mulher, mulher trabalhadora. Muitos anos ela acompanha o espetáculo e sim, ela é que olha o meu carro. Eu estou aqui parado, estou pensando, estou visualizando essa situação. Gente, olha, tem muitos anos isso. Mas eu lembro porque tinha o Pipoqueiro, que todo o espetáculo lá estava lançando. Tanto não só o meu como o do Paulo, né? A profissão está aqui dizendo que a Camila também lembra. Do Paulo de Órgeles também. E eu lembro do Pipoqueiro, estou lembrando da sua mãe. Não lembro de você, mas eu estou visualizando o seu rosto. Sim, sim. Estou lembrando da sua mãe. Caramba, está vendo? Que história, eu não sabia dessa história. Estou sabendo agora pelo Flávio. Sim, e aí? Vamos continuar, só vou ficar no tempo do tempo. Isso, uma nostalgia. E aí olhando esse espetáculo da grade, eu como morador de rua, uma criança, eu quis estar ali no palco, fazendo o que você e os outros estavam fazendo porque as pessoas aplaudiam, elas riam. Tinha dias que um vigia do teatro, ele deixava a brecha da janela e a gente lá na grade, ficava em cima do banco de cimento do Teatro São José e a gente conseguia assistir. E eu gostaria de falar para todos os comediantes, todos os artistas que produzem eventos, que fazem um concurso como esse, que dá oportunidade. Então gera trabalhos indiretos. Então ganha o pipoqueiro, ganha quem olha o carro, ganha o sonoplasta, ganha o figurino. Gente, assim, eu estou prestando atenção, não quero muito olhar para a câmera, porque vocês me conhecem já há muito tempo, daqui a pouco eu fico com uma história que emociona realmente, porque é muito legal a gente saber que a gente marcou. Não tem só sua história não, Flávio, também tem, por exemplo, quando o Luiz Antônio, que faz Aurelíde de Camarupim, que vocês conhecem, há muito tempo ficava assistindo ao espetáculo e ele não tinha dinheiro para entrar no Tiago Zé Delencar, ele ficava na fila para ver Ciro Santos e Paulo Diorgi na frescura da maceia e tal. Então foi a partir disso que o Flávio começou a ter aquela gana de fazer arte. De querer ser artista, de querer fazer essa comédia. E aí os anos passaram e quando eu vi a inscrição lá que você lançou, eu digo, eu tenho que participar desse concurso, porque é o Ciro. E estou aí torcendo, vou contar com a votação de todo mundo, porque eu quero ser um desses finalistas. Sim, falar em votação, gente, falar em votação, a partir do dia 1º vão ser abertas as votações, que vai ser no canal do YouTube, no Ceará tem disso sim. No canal do YouTube, no Ceará tem disso sim. Então o vídeo que tiver mais like, o vídeo que tiver mais votos, vão ser os dois primeiros vencedores. Ok? Então você vai lá a partir do dia 1º ao dia 10 de março, no YouTube, no canal do Ceará tem disso sim. Vamos ver essa turma, vamos ver, e vocês vão ver lá os vídeos que eles fizeram aqui. Tá certo? Que a gente gravou aqui também. Vamos lá então. Agora, vamos lá passar para o Juninho. Ah, que chucho. Juninho, você cantou para mim. Foi. Você falou para a turma aqui, mas não disse. Quanto? Há quanto tempo você está fazendo show ou fazendo vídeos pela internet? É, faz uns 4 anos e eu faço vídeo, faço live. Tá, beleza. Você tem 4 anos e você tem quantos anos, Juninho? Eu tenho 10 com um corpinho de 9. Tu tem 10 com um corpinho de 9? É, um corpinho de 9. É, isso aí, beleza. Então quer dizer, tem uns 4 anos e você começou a fazer isso. E já tinha participado de algum outro concurso ou não? Não, é a primeira vez. Tá gostando? Tu adoro o povo e já olhei e já... Presta atenção, rapaz. Fala com a câmera ali. Então tá, gente. Foi torcer também pelo Juninho. Foi torcer pelo Flávio, pelos outros dois. Agora, agora chegou o momento de você se apresentar. Vamos lá então? Vamos lá. Não fica nervoso não. Vamos embora e vamos embora. Gente, vamos ver a apresentação do Flavinho? Vamos lá. Gente, contar uma história para vocês engraçada que aconteceu esse final de semana. Eu cheguei em casa do trabalho umas 5 e meia, né? Morto de fome. Já fiquei logo triste quando eu olhei para o fogão, as panelas tudo limpas. Eu fiquei com uma pergunta assim. Mas se ela fez comida, não? Ela disse, não, que nós vamos comer numa festa. Aí eu pensei assim. Numa festa? É, vamos comer numa macumba. Chegou um morador novo lá na rua. Um pai de santo lá e um coroa. Quase aos 60 anos de idade. Ela ficou apaixonada por esse coroa. E aí ela decidiu que ela ia para essa festa, que ia ter uma macumba. Ele chamou todo mundo da rua. Aí foi eu, minha mãe e a tia Branca, que é uma tia minha. E aí a minha tia disse assim, mas Joana, e se ele ver que tu não tem dente? Porque a chapa da minha mãe quebrou. E aí ela gruda com o chiclete e bota na boca. Ela, não, mas eu só vou ficar sorrindo. Tudo bem, a gente chegou nesse terreiro. Aí o pai de santo chegou, né? E minha mãe rindo com a chapa colada com o chiclete. E aí ele disse, ó, vai ser o seguinte. Vai ser uma hora e meia, a macumba. E aí no final, o caboclo, ele levanta a mão para cima. E ele grita, axé. Aí todo mundo tem que se abaixar, né? Se ajoelhar e gritar, axé babá. E aí eu ofereço um jantar, gente, uma mesa, assim, de uns três metros. Tinha arroz, tinha baião, tinha creme, tinha tudo, fruta. Era muita comida. Eu só sei que no meio dessa macumba, uma moça lá, uma média, incorpora uma pombogira. E diz que conhece a minha mãe de uma vida passada. Ela puxa a minha mãe, leva para o meio do terreiro. Eles têm lá um comprimento que encosta o ombro e dá um giro. Nisso ele gira a minha mãe, o caboclo, e aperta. Quando aperta, a minha mãe faz, a chapa dela cai no chão. E aí a tia branca fica, meu Deus do céu, a chapa da Joana. Aí minha mãe pega o braço, bota na cara e sai rodando no meio da pomba, procurando. Aí toda a vida que ela passava pela gente, ela apontava, dizendo que estava sem a chapa. Do meu lado, a tia branca acostumada, que é espírita, vivia na armácula da vida, deu um grito. Aí o vale mudou a tia branca incorporando aqui. Tia branca pulou no meio do terreiro e saiu rodando também, para ajudar a minha mãe a procurar essa chapa. E ainda era preto velho chutando a chapa para um lado, era pombogira chutando essa chapa para o outro. Chapa é dentadura, para quem não sabe. E aí a tia branca avistou essa dentadura nos pés do pai de santo. Aí para salvar a irmã, minha mãe com vergonha, ela foi girando, empurrando todo mundo, incorporando, pegou a chapa. Ela, muito emocionada, olhou para minha mãe e gritou, Joana! Aí levantou a mão com a chapa e disse, achei! Aí todo mundo se ajoelhou e gritou, axé, babá! Eu não tinha o que fazer, morrendo de fome, gritei. Vamos embora jantar, negrada! Menino foi todo mundo atrás de comer essa comida. Minha mãe saiu com a tia branca direto para casa, nunca mais ela voltou nesse terreiro. E aí até hoje, às vezes ela passa para ir na bodega, o povo tira a onda com a cara dela, ó, Joana, cadê o caboclo dentro da dura? Minha mãe, rai, para baixo da régua. Mas enfim, gente, o coroa não rolou, né? O crush dela, mas ela não quer saber de macumba até hoje. Quando fala em caboclo dentadura, ela fica P da vida. E é isso que eu vim contar para vocês. Pronto, gente! Parabéns, Tua, parabéns! Obrigado, meu querido. Ó, tô torcendo realmente, tô torcendo por todos, porque fica muito difícil para eu dizer, torço por um, torço por outro. Eu quero que todos ganhem, infelizmente não vai dar para os quatro, mas eu tenho certeza que mesmo os que não forem primeiro e segundo lugar, logo, logo, em breve, vão ter grandes oportunidades. Pelo menos já começou o caminho, não é não? Então vamos lá agora? Agora! Chegou a sua vez, Juninho? É! Tá preparado? Tô sim, tá! Tá mesmo? Tá! Então, vamos lá. Galera, vamos ver o Juninho. Arrebenta, hein? Tá nervoso não, né? Tô bom, tô de boa. Tá de boa? Tira o cabelo do olho. Vamos lá, é com você. Pessoal! Eu sou o Juninho e tô na semifinal. No desafio semussetos! E hoje, pessoal, ó, eu preciso muito... O pai Peraí, meu pessoal Pai Pai O pai O que é, menino? Pelo amor de Deus, rapaz, tô aqui, Júnior Pai, tá aí, pai Tô, meu filho, o que foi? O que eu vou fazer, pai? Meu filho tem que se apresentar Já se apresentou? Já Sim, agora diz o que você faz Ah, eu faço ovo frito Não, meu filho, isso não, rapaz Tô dizendo outra coisa, o que você faz de habilidade? Ah, eu sei Opa Isso, meu filho, tá assim mesmo, fala, fala Pois é, eu sei, opa E eu vou contar uma músicazinha pra vocês Vamos lá E é o hino, essa música É o hino do Vasco O hino do Vasco, Júnior? É o hino do Vasco, pai Vamos lá Entraio uma vez Vai aí três Só eu tô aí no tema décima vez E quando eu venci no E você se encher Você fala e me ama só pra me perder Se você sente sabor do tanto E você sabe fazer Se me der sabor do tanto E me rapazer Mas você vem, vai E eu é mesmo, mas Sim, 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 sim Ah, me nu Me nu Me nu de nu E eu fico nu Júnior, que é isso, rapaz? Tá doido, Júnior? Vai ficar nu não, rapaz? Vixe, pai Mas é a música, pai Meu Deus do céu Júnior, canta outra música Júnior, tem que ser uma música rápida, rapaz Júnior, o que é isso, meu filho? Tudo não dá certo não, né? E aí, pessoal? E meu pai Ele tá em gajunor, viu, pessoal? Vamos juntos Porque eu amo E partidão! Júnior, muito obrigado pela participação E agora vamos embora, né? Vamos embora torcer pra todos vocês Vocês que estão em casa também Vamos lá a partir do dia 1º No dia 1º ou dia 10 No canal do No Ceará Tem disso sim no YouTube No Ceará Tem disso sim no YouTube Se inscreva Ative o sininho Pra receber Pra botar e dar o like Pra essa turma Pra o vídeo que você mais gostar Tá bom? Quero agradecer a vocês dois Tá? Vocês três Porque também tem um pai de Juninho aqui E no próximo bloco Pera aí Vou te pedir não Porque no próximo bloco Tem mais dois Vou ficar aí? Não, sai daí não É um intervalinho rapidinho E eu volto já já O Silvio Santos convida Com mais dois candidatos Desde o nascimento As vacinas sempre fizeram parte Da nossa vida Protegendo contra o sarampo Contra polio E tantas outras doenças Agora Chegou a hora da vacina Proteger o seu filho De 5 a 11 anos Contra a Covid Acesse o Saúde Digital E faça o cadastro do seu filho As vacinas sempre Protegeram as crianças Contra a Covid Não será diferente Prefeitura de Fortaleza E aí galera Voltamos com o segundo bloco Do Silvio Santos convida E agora com mais dois participantes Mais dois semifinalistas Dos quatro Estamos aqui com o Tales Tudo bem Tales? Tudo ótimo Tá calmo? Tá nervoso? Tranquilo Tá tranquilo? Estamos aqui com Calma que eu vou lembrar um dele Você dá certo Vamos ver Vamos ver Nildes Mildes Oris Mildes Oris Mildes É um nome muito fácil Tradução do inglês Aerosmith E aí meu querido Me conta aqui Conta pra mim Conta pra turma Porque os dois primeiros Já contaram Há quanto tempo Você tá fazendo alguma coisa Pra internet Ou quando foi Que você pensou E falou assim Peraí Eu posso fazer alguma graça Ou eu já nasci engraçado Porque o cearense É engraçado Pior Já é engraçado De coração De nascença Mas quando foi Que você começou A criar algo Pra mostrar pro povo? É fazer piada Eu já fazia Desde o colégio Inclusive Ganhava nota Até por causa disso Professor dizia Final da aula Conta piada aí Pra nós aí Eu contava Pra ganhar ponto Quem é que não conta Era do jeito Pensa na matéria boa Contar a piada A matéria é boa Era boa Isso tem quanto tempo? Ah isso aí Na época do ensino médio Uns 10 anos Só que aí Pra fazer vídeo Pra internet Eu comecei em 2019 E aí que surgiu A oportunidade Em 2020 Eu comecei a me apresentar Tá Mas você já fez Alguma coisa em palco? Sim Eu faço hoje Stand up Que não é muito Sim conhecido ainda No Ceará Tá começando ainda Mas Já com grandes oportunidades Pra novos comediantes No stand up Eu já tô me apresentando Até No Autoral Bar O bar da nossa clé Ah quarta-feira É o outro Por exemplo assim Não temos profissionais aqui Mas quarta-feira No Autoral Bar Tem a noite Dos testes Isso Então tem algumas pessoas Que passam Passam por lá Eu vou até fazer O teste também Bora Vou fazer como filho Vou tentar fazer isso Deixa eu bater um papinho Aqui com o Thales Pera aí Thales E você? Rapaz assim Eu sempre fui engraçado Pelo menos Eu me achava engraçado Já é alguma coisa Já é alguma coisa Já é alguma coisa Mas assim Já se apresentou Alguma vez em palco Também? Já me apresentei Uma vez Foi uma noite De piadas testes Foi bom Gostei E pretendo Me apresentar mais vezes Tá E da onde você tira Sua inspiração Do dia a dia Com você mesmo Você curte com você Ou você Tem essa coisa boa De escrever Os seus próprios textos Observando O dia a dia De tudo Sim Geralmente eu conto Mais do que acontece Comigo Minha vida é um livro Que acontece várias coisas Coisas boas Coisas ruins Que eu levo tudo Para o humor Porque se eu for me preocupar Transforma em coisa engraçada E se for se preocupar Com tudo que acontece Não dá não É não dá Com certeza Com certeza E aí Você tem quantos anos? Tenho 26 anos 26 anos Então eu quero de 25 Você tem quantos anos? 32 Tá bem Carinha de 20 né? Não, então eu acho não Mas tudo bem Tá dizendo Não, tá dizendo Tudo bem né gente Eles são realmente Não, sem sacanagem Agora gente Sem mais delongas Eu vou pedir a eles Que se apresentem Para vocês em casa Porque cada um preparou Um pedacinho do seu show Para a gente ver E lembrando mais uma vez A partir do dia 1º Lá no YouTube No canal do No Ceará Tem disso sim Quem tiver mais likes Dá um like Ok? Com seus dois grandes vencedores Então Bora botar o pessoal Para dar like né Vamos lá então Vamos lá É com você agora Os Ores Mildes Vamos entender um pouquinho Do meu nome agora Então vamos lá Vamos lá A apresentação dele Fique de olho turma Boa noite pessoal Sou Ores Mildes Neto né E a desgraçada Começa aí né Ores Mildes Aí é o nome feio É um nome estranho Eu sei E quem tem um nome estranho Assim como eu Passa por situações Que só quem tem um nome estranho Passa Por exemplo Minha namorada Foi dizer para a amiga dela Que estava comigo Mulher dizer que eu estou com o Ores Mildes Amiga dela Mulher não foi ver se tem tratamento não O que é hein Câncer Porque ela não sabe Mas até aí tudo bem A pessoa não sabe Eu não fico com raiva Eu fico puto É quando a pessoa tem um nome mais feio Que o meu E vem dizer que meu nome é feio Eu não aguento não Meu pai foi dizer no trabalho Que tinha botado meu nome de Ores Mildes Se não eu botei o nome do meu filho De Ores Mildes Uma mulher de lá endeudou De Serafim Que o nome do meu pai é Serafim Já é de família o nome feio Serafim como é que tu faz um negócio desse Serafim Acabou com a vida do menino Não traumatizou Tu tava bebo Não diz a verdade Ou então o cara digitou com os pés lá Só pode Porque Ores Mildes Aí meu pai Calma Calma Me jardem Também nem assim não O nome da praga Me jardem nem falar de mim Mas eu gosto do meu nome Eu sei que por acertar eu não esperava Porque a minha segunda opção de nome não era boa Porque lá em casa nós somos quatro irmãos Aí a primeira nasceu Aí meus pais botaram o nome dela de Nazarete Aí acabou a criatividade deles Aí Que depois vem meu irmão Ele Nazarete Eu boto Nazareno Fio de pobre Meus nomes parecidos Aí vem outro irmão Ele Nazarete Eu puxo pra Margarete Aí vem eu Ele Nazarete Nazareno Sou bom Margareno Não Margareno é feio Não se com Ores Mildes Eu sofria bullying Com Margareno Eu ia ser destruído Mas o que me deixa mais puto É que o nome dos filhos Essa é desgraça E o nome do gato é Mateus Eu não aguento o nome Não Eu tenho inveja do gato Eu queria que fosse esse Não E ela não teve a ousadia de perguntar Ela disse Tu disse que não gosta do teu nome Tu preferia Margareno ou Ores Mildes Aí eu Eu preferia era aborto Viu Sinceridade Não queria não Porque é uma opção dessa Mas Ores Mildes é um nome feio Mas pelo menos eu sou bonito Se limpa O câmera riu Irmão Como é que pode Mas se ele está me achando feio Agora que ele não vinha antigamente Não Antigamente é que eu era feio Quando eu nasci Minha mãe foi mostrar para o meu pai Aí amou nosso filho aqui Um tesouro Ele disse Ai meu irmão Vamos me enterrar Vamos Era feio Viu meu irmão Não No meu primeiro aniversário Ao invés de cantar Parabéns e cantar Creio em Deus Pai Todo poderoso 16 anos não melhorou Porque eu pesava 42 quilos 42 Até aí tudo bem Porque o problema é que era 30 quilos só a cabeça Eu era bem fininho da cabeção Meu apelido no colégio era Pirulito Pop E todos os apelidos de cabeção Eu já tive Todos Cabeção Cabeça de nós todos Cabeça de caixa d'água Astronauta Asteroide Demineu Fantástico Teletub Teletub Tinha um cara que me chamava de Teletub Eu chegava Ele Era foda Balão Mas globo da Teletena Eu não era bola Eu era o globo que gira a bola E eu passando Teletela Teletela Teletena Era foda demais Não Minha vida era um bullying Pessoal O que eu preparei para vocês Para hoje Show de bola E aí Vem cá Tira uma dúvida Que eu acho que o pessoal em casa Também deu com essa dúvida Esses nomes Todos que você fala São nomes verdadeiros Ou você criou O pior é que é verdade mesmo Família de pobre Não é tudo assim Um nome parecido Não é uma questão Família de pobre Eu sim Eu estou com pena de vocês É O nome do gato Olha a desgraça Mateus Queria que fosse esse Por que teu pai não botou o nome de Mateus E salvou-me horas E eu já estaria com ciúme desse gato Olha só Agora vamos aqui para o Tales Tales Chegou a sua hora É sim Arrebenta aí Para mostrar para o pessoal A sua história O seu pedacinho do seu show Vamos lá Vamos sim Vamos assistir o Tales É com você Tales Vai lá E aí galera Beleza Meu nome é Tales Pablo E eu vim contar hoje Um dia que eu conheci o meu sogro Parece até estranho O dia que eu conheci o meu sogro Mas é o seguinte Comecei a namorar uma menina E ela falou que eu tinha que conhecer o pai dela Muito macho Cheguei lá e falei Tranquilo Pode ser Dá certo Só que aí Eu fui conversar com o meu amigo Ele falou que o pai dela Era policial militar Então eu já tremei na base Só que aí eu corajoso Fui domingo de manhã O que acontece? Eu fiquei sabendo que o pai dela Passou o sábado todo bebendo A noite toda bebendo E eu fui domingo de manhã Às nove horas Engraçado Nove horas da manhã Só dois tipos de pessoas Que chegam nove horas Na casa das pessoas Eu e testemunho de Jeová O que aconteceu? Eu bati na porta E quem abriu foi a mãe dela Mãe dela abriu e falou assim O que você quer? Eu falei Eu vou direto ao assunto Eu quero conversar Com a sua filha Porque eu quero namorar com ela E eu quero pedir Quero saber o que você acha dela E ela falou assim Ah, isso é com o pai dela E eu falei Ah, tranquilo O que a senhora acha que ele vai fazer? Ele acha que ele vai lhe matar Nessa hora Eu tremi Tremi tanto Que eu tô tremendo Igual como eu tô tremendo agora Pra você ter ideia Tremi muito Só que aí eu fui E encarei o pai dela Só que o pai dela Veio gritando O que é? Tu quer na minha casa? O que é? E eu todo mundo tremei Eu falei Rapaz, meu nome é Thales E ele chegou e falou assim Eu não perguntei Eu falei Caraca, homem Aí ele falou Bora, desembuja Eu falei Eu moro aqui na Bela Vista E ele falou Eu não perguntei Eu falei Meu Deus do céu E agora? O que é que eu vou fazer? Aí ele Bora, macho Desembuja Falei Cara, é o seguinte Eu quero namorar Com a sua filha E ele faz a seguinte pergunta Qual das duas? Aí eu respondi Respirei Falei Ó, ele tá fazendo hora comigo Ele já fez hora comigo duas vezes Então ele tá fazendo Hora comigo de novo Eu falei Qualquer uma Só que aí eu não sabia Que a minha esposa Tem uma irmã E o que aconteceu? Eu falei Qualquer uma Que o senhor liberar Pra mim Eu namoro Rapaz, nessa hora O tempo fechou Ele começou a gritar Começou a gritar E eu falei Não, não Calma, calma É a Júlia Quando eu falei isso Ele ficou mais tranquilo E ele gritou por ela Chamou Júlia, vem cá Só que aí ela Nove horas da manhã Ela ainda tava dormindo Ela veio com o cabelo Igual da Alinei de Camarupim Dessa altura Toda nervosa também O que aconteceu? Eu falei Ó, eu quero namorar com ela E ele começou a conversar com a gente E aí ficou nessa dúvida Ele é ou não é policial? Só que aí ele falou assim Ó, depois eu dou Depois eu digo Se você vai namorar ou não vai Só que eu tava tão nervoso Que eu levantei Botei a mão no peito dele E falei Ó, mano Eu falei agora Não tava mais sentindo nada Só que ele falou Ó, vou embora Vou fazer uma ocorrência Quando eu falei Eu fiquei com tanto medo Que eu pedi um Uber E do nada O celular dele tocou Aí que eu fui descobrir Que ele não era nem policial Ele trabalhava na Uber Voltamos agora Gente, muitíssimo obrigado Thales Pela sua apresentação Vem cá Isso que você contou Essa historinha que você contou Aconteceu realmente? Aconteceu Aconteceu Inclusive ele tá até lá fora Me esperando Então peraí Então calma que a gente vai sair já que já já Galera Olha só Então agora pronto O nosso programa está terminando por hoje Ciro Santos convida Com essas quatro pessoas maravilhosas Que a gente entrevistou hoje Vou ficar de olho em vocês, hein? Eu quero saber se vocês foram lá E se estão se inscrevendo No Ceará Tendo Sucin E a partir do dia 1º Vamos botar nessa turma Vamos ver os vídeos dele Vamos dar essa forcinha Pra eles Pro desafio Ciro Santos Ficar bem legalzinho Galera Eu só tenho a agradecer a vocês Por mais um sábado Juntinho aqui Todos nós Batendo esse papo gostoso Com vocês em casa também Que o Ciro Santos convida E Lembrando Like no YouTube No Ceará Tendo Sucin A partir do dia 1º Até o dia 10 Do dia 1º ao dia 10 Do dia 1º ao dia 10 Não se esqueçam A votação vai estar lá Muito obrigado Hoje Muito obrigado Talis Muito obrigado a todos vocês E a vocês que estão em casa Vamos ficando por aqui Com mais um Ciro Santos convida Ei! Mas eu volto Sábado que vem Estou aqui Novamente No mesmo bate canal Aqui na TVC Às 19h30 Com Ciro Santos convida Um beijo grande pra vocês Um beijo pra todos que estão em casa Muito obrigado a todos vocês E até breve Fui! Programa Ciro Santos convida Apoio Cultural Prefeitura de Fortaleza Transformando desafios em novas conquistas Ana Sofia Presente Felipe Presente Ingrid Aqui As aulas voltaram E para a segurança de todos Não dá pra tomar falta na vacina A Prefeitura fez o dever de casa direitinho Pra todo mundo voltar pra escola Cuidou de todos os detalhes Pra dar segurança pros alunos E tranquilidade para os pais Mas não esqueça de fazer sua parte Afinal A vacina aumenta ainda mais A sua segurança E a de todo mundo Prefeitura de Fortaleza Transformando desafios em novas conquistas Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural